Olá gente, como vocês estão? Que história de coração é essa? Você deve estar se perguntando, né? Então, desde 1922 que o Brasil vem recebendo restos mortais históricos. Em 1922, quando festejávamos o centenário de nossa independência, o corpo de Dom Pedro II foi transladado para o Brasil com pompa e circunstância. Afinal, o risco de que a memória da monarquia fosse despertada parecia bem distante. Cinquenta anos depois, dois anos depois de o Brasil ser tricampeão mundial de futebol na copa do México, ou seja, em 1972, durante o governo do general Médici, foi a vez de comemorarmos 150 anos de nossa independência e, mais uma vez, receberíamos restos mortais históricos para comemorar a data. Dessa vez seria o corpo de Dom Pedro I. primeiro. No entanto, o corpo não veio completo. Isso porque o coração do monarca havia sido separado de seu corpo conforme ele mesmo havia pedido em seu testamento. Esse orgo poético de nosso primeiro imperador deveria ficar na cidade do Porto, pois, segundo ele, a cidade teria sido uma das principais responsáveis por manter o trono de sua filha Maria da Glória, diante das tropas de seu próprio tio e irmão caçula de D. Pedro, D. Miguel. Façam as contas aí. Se contarmos 1972 mais cinquenta anos, chegaremos a 2022, ano em que comemoramos nosso bicentenário e, nessa data, há a expectativa de que o coração de D. Pedro seja trazido para o Brasil para uma visita ao seu corpo, Brasil, mas que provavelmente retornará a Portugal. Fico imaginando os cuidados para transportar uma peça histórica desse nível. E aí, você sabia desse filigrama, desse detalhe de nossa história? Comente aqui embaixo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, dê um like, um valeu! E, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ah, se quiser conhecer meus cursos, deixei os links aqui na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço!